Bem-vindos novamente aos vídeos de C Sharp. Continuamos a falar sobre o Context Menu Strip. Vimos no vídeo anterior de que forma criar um menu de contexto e como apresentá-lo, neste caso, no nosso formulário, utilizando o botão esquerdo do rato, ou melhor, o botão direito, perdão. Neste menu vamos aproveitar para, de certa forma, recapitular um pouco aquilo que vimos com o normal Menu Strip. Isto é, de que forma é que eu agora posso adicionar funcionalidades ao meu menu. Já vimos então que o menu de contexto não surge na parte de design cá em cima, como é compreensível, mas temos aqui em baixo a sua referência. E quando nós selecionamos aqui em baixo, ele vai apresentar-se lá em cima para nos permitir adicionar os itens da mesma forma que nós criámos o Menu Strip. Reparem que não existe aqui à frente a possibilidade de eu acrescentar menus, uma vez que o Menu Strip é, basicamente, um retângulo apenas. Eu posso acrescentar aqui algumas opções, isto é, sub-items, o que é natural, mas, na prática, o que acontece é que quando nós clicamos com o botão esquerdo do rato, ou, neste caso, o direito, o que aparece é exatamente isto. Não há aqui a possibilidade de termos vários menus em paralelo, ok? E, portanto, tudo isto é normal. Ora, vamos então primeiro mostrar como adicionar funcionalidade. É muito fácil. Reparem, eu vou selecionar aqui o Menu para ter acesso aos diferentes itens. Vou selecionar, por exemplo, o item Copiar. E vamos-lhe adicionar aqui uma funcionalidade qualquer. Vamos até, para isso, criar aqui um label. Vamos colocar aqui um label para ir informando qual é a opção que foi clicada. Neste caso, temos aqui o label 1. Vamos deixar ficar o nome, não há problema nenhum. Voltamos, então, aqui ao Copiar. E agora, repare que, por norma, os menu items que são criados nos menus, quer no Menu Strip, quer no Context Menu Strip, têm um nome extremamente comprido. E é conveniente nós alterarmos esse nome. Neste caso, vamos colocar aqui MNU. Neste caso, é uma convenção minha, portanto, vocês poderão escolher outro tipo de designação. Depois, um underscore e vamos colocar Copiar. Facilmente assim, conseguimos identificar qual é a opção escolhida no menu. Ok? E agora, como é normal, vamos fazer aqui um duplo clique. E, automaticamente, nós temos aqui o método clique associado ao menu Copiar. E, neste caso, nós podemos colocar label 1.text é igual a Copiar. Ok? O mesmo poderemos fazer para os outros. Neste caso, temos o colar. Cá está. Temos aqui, então, um nome muito extenso. MNU Colar. Vamos aproveitar já aqui para escolher o MNU Remover. E não vamos sequer colocar no Cancelar, porque estamos a fazer exatamente o mesmo tipo de operações para cada um dos itens. Então, vamos fazer aqui um duplo clique. Cá está. Label 1.text é igual a Colar. E, finalmente, o Remover. Label 1.text é igual a Remover. Se nós executarmos, então, o código, o que vai acontecer, basicamente, é o seguinte. Portanto, o Label 1 está ali à espera de receber resultados. Vamos clicar com o botão direito do rato. Temos acesso aqui ao nosso menu de contexto. Clicamos em Copiar e, automaticamente, o menu de contexto é fechado. E o valor é executado. Neste caso, o método clique é executado. Vamos aqui selecionar o Remover ou o Colar e cá está tudo a funcionar como deve ser. O mesmo acontece para a questão que nós apresentámos em relação ao menu de texto, para a adição de imagens. Neste caso, nós teríamos apenas que selecionar o item. E, neste caso, vamos aproveitar até o facto de termos aqui recursos já incididos dentro do nosso projeto. Se não percebem como é que este recurso aqui surgem, convém dar uma vista de olhos nos vídeos sobre a utilização do menu Strip, porque nesses vídeos é explicado como adicionar imagens aos itens do menu. E, neste caso, eu terei apenas que ir aqui à imagem. E vou selecionar aqui, por exemplo, este ícone. Ok? E reparem como é simples podermos adicionar aqui itens. Claro que, neste caso, os ícones não são exatamente aqueles que mais se identificam com o tipo de valor. Vamos aqui executar. E cá está um menu de contexto com imagens associadas. Ok? Para finalizar, dizer o seguinte. Como podem reparar, nós podemos também, ou neste caso podemos aqui ver, que existe também a possibilidade de utilizarmos shortcase. Isto é, nós podemos selecionar aqui uma shortcase. Neste caso, vamos selecionar aqui o shortcase igual a true, permitindo que desta feita o menu possa utilizar, ou neste caso este item, possa utilizar uma shortcase. Vamos definir qual é a shortcase. Vamos aqui escolher, por exemplo, o F12. Ok? Reparem que vai já surgir ali o F12. E vamos então executar o código. Vamos carregar F12. E nada acontece. No entanto, se eu clicar com o botão esquerdo do rato e agora carregar F12, automaticamente ele vai executar o código. Ok? Portanto, vamos novamente ver o seguinte. Eu vou aqui parar. Vou voltar a executar. Reparem que eu defini para o meu menu de contexto a tecla F12 para executar o item colar. Ok? Neste caso, se eu pressionar F12, uma vez que o menu de contexto não está visível, nada vai ser executado. Só vai ser executado quando eu fizer um clique com o botão direito do rato, o menu de contexto é apresentado e agora sim eu posso pressionar o F12, da mesma forma que posso clicar, mas reparem, mesmo que selecione, cancelar e pressione o F12, uma vez que o menu de contexto contém o foco do programa, isto é, é aqui que agora o programa está concentrado, é neste espaço e nestas opções, se eu carregar o F12, ele vai executar a operação do item F12. E aqui está visto o resultado da aplicação das teclas de atalho no Context Menu Strip.